A ti, que decidiste seguir uma a uma os passos que te separam de Compostela, é importante saber que quando fazes o caminho, tua condição muda em várias coisas, sendo a primeira a do nome que tomarás, o de Peregrino. Chegou a hora de passarmos aquela montainha que falamos no episódio anterior, que fica depois de Saint-Jean-Piedeport, onde o aroma de chocolate perfuma as ruas e o passo mais difícil do sonho. O primeiro que milhões de pessoas dão nessa aldeia medieval, quando iniciam aqui uma jornada até o fim do mundo. Começa agora o caminho francês de Santiago de Compostela. O caminho das estrelas. E enquanto em nossa última passagem seguimos na direção oposta e de bicicleta, percorrendo quase 3 mil quilômetros desde Santiago até Roma, Dessa vez, nesse ponto, deixamos para trás mais de 747 quilômetros percorridos a pé, carregando em nossas botas as marcas da Via Podienses, que começa em Lepuí em Valé. E seguimos caminhando por mais de 800 quilômetros até a cidade de Compostela, totalizando mais de 1.500 quilômetros de caminhada nesse místico e mítico caminho, cheio de simbolismo e desafio pessoal, que começa logo na primeira etapa. Pois se é comum haver montanhas sagradas em várias culturas, porque se crê que nela estamos mais perto de Deus, A passagem pelos Pirineus, na primeira etapa do caminho francês, pode pôr à prova a fé do peregrino. Afinal, seja qual for a opção, o caminho de Nampoleão ou o caminho por Valcarlos, obrigatório no inverno, a altimetria segue sempre constante até os quilômetros finais. O que configura essa etapa como importante e inesquecível? Quem inicia o caminho francês em Saint-Jean-Piedeport precisa estar consciente da exigência física da primeira etapa e o quanto ela pode impactar fisicamente e até mesmo comprometer o caminho. Assim, é fundamental um planeamento adequado, considerando, inclusive, que não é necessário caminhar diretamente até Rocês Vales no primeiro dia, determinando este como o fim da segunda e não da primeira etapa. Isto porque a adaptação física progressiva, favorecida pelo descanso necessário para uma boa recuperação, é fundamental para essa jornada que está apenas no início. O caminho de Santiago é um caminho que se percorre na Terra com um olhar para o alto. O treia, vamos adiante, et soceia e mais além, sobre o céu das estrelas, da Via Láctea, a seguir uma tradição que começou com o descobrimento do sepulcro do apóstolo Santiago no século IX. O que impulsionou muitos cristãos a peregrinar até as terras do fim do mundo em busca de venerar suas relíquias, abrigadas inicialmente em uma humilde ermita, até que mestres construtores, artesãos e artistas franceses deram início a uma nova história, quando seguiram na mesma direção para construir uma catedral monumental. Há exemplos de Roma e Jerusalém, deixando ao longo do percurso trabalhos realizados com novas formas e técnicas de construção. Mais tarde, cavaleiros templários instalaram-se como guardiões ao longo da rota, edificando seus próprios santuários. E desde a Idade Média até os dias de hoje, os peregrinos mantêm a prática de realização da mesma forma, maioritariamente a pé e com a mochila às costas. Mais recentemente, em 1984, a seta amarela tornou-se um dos símbolos mais internacionais do caminho de Santiago, como indicador de um misterioso caminho. Pois junto com ela, o mistério vai sendo desvendado pelo peregrino, que o percorre dividido entre expectativas e realidade, dores e sonhos, atravessando pontes e através das relações humanas, a ultrapassar obstáculos, enquanto aprende a harmonizar-se e encontrar o ritmo do passo. Há mesmo quem defenda que por estes caminhos transitam magos e alquimistas, muitos vindos de França, e que a concha é adereço indispensável ao peregrino, descrito no mais importante manuscrito sobre estes caminhos, o Codex Calistinos do século XII. Numa versão mais moderna, nós seguimos na companhia de um químico que veio de França e no lugar de uma concha, adotamos uma pérola que veio do Oriente. Essa é a tradução do nome Jinjo, a nossa peregrina coreana, que como milhões de peregrinos, no primeiro dia pensou em desistir. Agora chegou o Maicon, o nosso mensageiro da alegria, que veio da Alemanha. E embora o tempo ganhe outra dimensão, logo no início, o peregrino percebe que é necessário enfrentar barreiras externas e internas, pois para seguir em frente, é fundamental ultrapassar a montanha e perdoar. Mas essa história tem muito mais gente. A cada estação entram uns, saem outros. Às vezes nem nos apercebemos direito, entretidos com os que seguem ao nosso lado. Mas de alguma forma, seguimos todos conectados. Definitivamente, um caminho paralelo onde tudo ganha um novo sentido e ninguém está sozinho. Ponte-la-Reina é onde todos os caminhos provenientes de França se encontram e seguem como um único caminho, o caminho francês. Três deles se unem em Ostabat, antes de Saint-Jean-Piedepot. E apenas em Ponte-la-Reina, o quarto caminho, o caminho aragonês, se une aos demais. se inscreva. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.